E aí galera, beleza? Diego Chacal trazendo mais uma gameplay ao vivo pra vocês, iniciando hoje nosso detonado de Destiny, né galera? Continuando aí, gameplay de Destiny, porém agora com o detonado, indo do level 1 ao 40 com a classe aqui, Caçador. Fazendo tudo que o jogo permite, todas as missões, todas aí as raids, vamos fazer tudo que o jogo permite aí com o nosso Caçador. Vamos aqui a tela de criação de personagem, vamos aqui criar um personagem humano, masculino, desperto masculino feminino, vamos criar um... Vamos ver, desperto aqui, esquisito, vamos criar aqui um desperto, vai, masculino, diferente, fazer um personagem aqui um pouco diferente. Rosto aqui, vamos ver, aí esse mesmo, tom de pele, esse aqui mais claro aqui, que tá mais parecido com o humano um pouco. Lábios, deixa eu ver uma cor aqui mais ou menos, sim, parece mulher, tá bom esse lábio aqui, opa, volta no rosto. Cor dos olhos, vamos colocar aqui uma cor diferente, colocar laranja aqui, bem diferente. Vamos aqui escolher um cabelo aqui. Tá bom esse cabelo mesmo, não vou ficar muito aqui não. Cor do cabelo. Deixa eu ver, preto. Vamos dar cabelo preto aqui, marcas no rosto, vou deixar sem nenhuma. É isso aí, criei aqui o nosso personagem, bora iniciar aí nossa jornada aí, pelo Destiny aí, do level 1 ao 40, fazendo tudo que o jogo tem direito aí a fazer. Aí vamos ver aí a cutscene inicial do game. E aí Se inscreva no canal. 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 Deixe aquele joinha e se puder compartilhe o vídeo. Se está vendo pelo Twitch, segue a gente aí no canal do Twitch para não perder mais nenhuma gameplay ao vivo que acontece todos os dias, às tardes aí de segunda a sexta-feira. Se você está vendo no Twitch, quer ver no YouTube e vice-versa, na descrição tem aí o link para acessar o nosso canal do YouTube e também do Twitch. Se inscreve aí e não perde mais nada. Vai um gameplay aí, um detonado sensacional de Destiny. Vai aprender tudo sobre o jogo. Então se inscreve no canal. Então se inscreve e fica aí, é que espera aí nesse jogo magnífico que é Destiny. E aí, é que espera aí. E aí, é que espera aí. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Começou aqui galera, o gameplay aqui de Destiny. Vou mudar aqui só uma coisa, que nas configurações aqui do personagem, que ele começa aqui com pistoleiro. Mas eu vou começar aqui de dançarino e lacerante aqui, que eu gosto mais dessa classe, porque ela tem uma skill de invisibilidade que eu acho sensacional. Eu escolhi fazer do caçador inicialmente esse detonado, porque é a classe mais difícil, mais complexa aí das três na minha opinião. Ela é bem fraca assim pra dano, morre facilmente. Ela tem uma recuperação de vida lenta. Porém, ela tem bastante aí skills, né? Que são bem pra classe de suporte, assim. Bem legais mesmo. Que ajuda bastante. É mais uma classe pra ajudar em equipe. Não pra jogar sozinho, assim. É bem difícil jogar sozinho de caçador. Pelo grau de dificuldade aí que essa classe apresenta, principalmente aí pros principiantes aí no jogo. Eu resolvi trazer o detonado principal aí, o primeiro detonado de Destiny com essa classe. Aqui tá tudo escuro. Essa primeira missão aqui é mais um tutorial mesmo, ensinando os comandos do jogo. Não tem nenhum desafio. É praticamente impossível morrer aqui. Então tá bem tranquilo. Então pegamos nossa primeira arma aqui do jogo. Vamos aqui seguindo aqui. Ó, já tem um inimigo ali, que passou ali. Que ele vai ensinar os comandos básicos. Aqui ó, ensinou a olhar no radar, a atirar. Tranquilo. Vamos ver o que mais ele vai ensinar aqui. Que ele ensina, se não me engano, um ataque corpo a corpo, ó. A facada que o caçador tem, ó. Cada classe tem um ataque corpo a corpo específico. No caso aí do caçador é a facada. Que ele vai ensinar a mirar. Que é o famoso LT do Xbox. E o L2 no Playstation. Vão matar aquele vândalo. Beleza, tranquilo. Vamos seguindo aqui. Aqui ele vai dar a nossa primeira arma secundária aqui do jogo. Ensinar a usar. No caso aqui do caçador ele começa com um rifle. Como arma secundária. Ó, aqui desviados os lasers. Ensinando a agachar. Tranquilo. Matar ali nosso inimigo. Ó, ele caiu na armadilha ali. Toma uma facada. Vamos aqui fazendo aqui um X aqui entre essas colunas. Beleza. Matamos. Ó, outra ali. Beleza. No crânio ali dele. Ó, o outro tá ali. Toma no crânio também. Morreu. Que é bem tranquilo mesmo esse início. Tem nenhuma dificuldade. Vamos aqui. Que ele já aglomera um pouco mais de personagens aqui inimigos. Pra ensinar a gente aqui a esquivar a dinâmica do combate. Aqui ó. Que é atirar se movimentando. No Destiny não dá pra ficar parado e atirar. É morte na certa. Tem que se movimentar e atirar. Então atirando sempre andando. Nunca para. Que assim você vai esquivando do tiro inimigo ali. Que o tiro inimigo dá pra ver a trajetória da bala. Assim. É um pouco lento os tiros no Destiny. Então dá pra você desviar. Sai. Ó, facada neles. Quando se aproximam. Tranquilo. Passamos essa parte aqui de conflito maior aqui. Tranquilo. Vamos seguindo aqui. Os gráficos, como vocês podem ver. Apesar de ser um jogo que já tem mais de um ano aí de lançamento. É belíssimo os gráficos. São... O jogo só tem pra console e não tem pra PC infelizmente. Seria sensacional se tivesse. Mas infelizmente não lançaram. Aqui ele vai ensinar a gente a usar nosso rifle aqui basicamente. Ó lá. Vamos pegar ele ali, ó. Errei. Errei. Caramba, tô ruim de rifle, hein. Pera aí. Deixa eu carregar aqui. Pegar eles ali, ó. Peguei um. Peguei outro. Tá acabando a munição. Matei. Errei. Calma aí que ele tá me acertando aqui. Matei. Tem mais dois tiros ali. Tô ruim de rifle. Normalmente era minha especialidade o rifle. Vê se tem mais alguém aqui. Ó, tem ali mais dois. Acertei, mas não matou. Agora acabou nossa bala de rifle e vamos avançando aqui de fuzil mesmo. Vamos acertando de longe aqui, ó. E desviando dos tiros. Ó, acertou o tiro ali. Pera aí. Vamos nos recuperar a vida aqui. Toma. Derrubei. Derrubei também. Vamos seguindo aqui. Tem outro inimigo ali. Toma. Toma. Matamos ali também. Bem tranquilo. Mais inimigos. Beleza. Matamos. Aparece aí pra mim. Beleza. Aqui subimos de nível. Alcançamos aqui o nível 2. Que é um tutorial básico aqui de upar o personagem aqui. Vamos aqui. Upar aqui. Nosso primeiro item aqui da subclasse dançarino lacerante. Liberou aqui a granada pra gente. Agora temos uma granada pra utilizar. Que ela vai... Não é que nem em outros jogos de tiro. Que você vai coletando granadas e tem uma quantidade. Esse ali tem uma barra ali do lado ali da arma. Tem uma granada carregando ali. E ela funciona assim. Você usa... Ela começa a carregar novamente. Aí quando estiver completo você pode usar a granada de novo. É assim que funciona no dash. Então sempre que tiver carregada a granada você pode utilizar. Vamos matando aqui. Opa. Toma. Beleza. Tranquilo. Aqui nós vamos encontrar o nosso primeiro chefe ali do jogo. Primeiro chefe. Vamos aqui derrotá-lo aqui com uma certa facilidade provavelmente. Joguei a granada nele. Morreu o chefe. Agora é só limpar os inimigos ali. Que restaram. Tranquilo aqui. Não tem nenhum segredo. É só tutorial mesmo. Toma. Tem algum inimigo ainda pra cá. Morreu. Beleza. Passamos aqui o tutorial. Agora vai entrar uma cutscene aqui. Da encerramento da missão. Eu estou fazendo esse detonado no Xbox One. Se você quer jogar junto conosco aqui no detonado. Quer aparecer aí nas lives. Adiciona meu personagem. Minha game tag é Diego Chacal. Você adiciona aí no Xbox One. Ou no Xbox 360. Mas aí só vai poder no Xbox One. Mas você tendo o Xbox One. Joga junto comigo aqui o detonado. Participa aí das nossas lives diárias aí de Destiny. Beleza? Vamos acompanhar aí a cutscene do encerramento da primeira missão. Ok. Não vai sair de órbita. Mas pode ser que nos leve à cidade. Agora, quanto ao transmateria eles atuam? Trazendo você à porta. Podemos voltar pra enfrentá-los depois. Agora vamos pra casa. Primeira missão concluída aí, galera. Vamos ver a recompensa aí da missão. Aí ele mostra ali que ganhamos a granada de fluxo. Que upamos. E estamos quase adquirindo ali o salto duplo. Como recompensa a conclusão aí da missão. Conseguimos aqui uma espacionave de classe Arcaidia. Bora continuar aqui nossa jornada aí por Destiny. Aqui a espacionave que ganhamos. Que é a primeira do jogo. É a mais simples. Mas espacionave que você adquire. Você tem várias aí. Deve ter pelo menos umas 50 ou mais aí. Pra você adquirir. Não sei a quantidade exata. Exata eu tô chutando mais ou menos pela quantidade que eu já vi. Mas são itens estéticos. Não interferem em nada no seu gameplay. Aí nessa cutscene vai apresentar a primeira cidade aí do jogo. O jogo tem duas cidades aí pra você. Por enquanto, pelo menos. Eu tô aqui na expansão Rei dos Possuídos. Que é a última que lançou. Até ao momento tem duas cidades no jogo aí. Pra você... Que são cidades sociais. Pra você encontrar outros parceiros aí. Amigos. Tudo ir jogar junto. Comprar arma. Tudo mais aí que todo MMO tem. Que elas são as cidades principais. Aí vamos pra torre. A principal cidade do jogo. Mas chegamos na torre aí. Bem-vindo à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Levou séculos pra ser construído. Agora cortamos cada dia que aguento. E essa torre é onde vivem os guardiões. E essa torre é onde vivem os guardiões. Enquanto dá o download aí galera. Aproveita aí. Dá aquele joinha. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Que ajuda demais. Eu a continuar trazendo aí gameplays todos os dias pra vocês. Me ajuda muito mesmo. Então dá aquele joinha. Compartilha e se inscreve no canal. Vamos lá. Esse load chato aí. Se você tá vendo no Twitch. Segue a gente pra não perder mais nenhuma gameplay ao vivo. Que acontece todas as tardes aí. De segunda a sexta-feira. Vamos load. O load um pouquinho demorado aí. Porque tá carregando aí provavelmente. Todo mundo que tá na cidade. Então demora um pouquinho. Porque a cidade. Como é um jogo online. Tem que carregar todos os personagens ainda. Tem esse probleminha. De ser online. Vamos lá. E caiu o servidor. Vamos tentar de novo aqui. Pra chegar na torre aqui galera. O servidor caiu. Vamos tentar entrar na torre. Agora eu acho que foi pra torre. Sem problemas. Eu vou encerrando esse primeiro gameplay de Destiny por aqui. Porque os servidores estão bem estáveis mesmo galera. Nos próximos vídeos eu trarei bastante conteúdo. É que hoje tá horrível o servidor aí do Destiny. Não sei se é porque é perto de Natal. Como é que tá. Mas tá bem ruim mesmo. Eu vou apresentar rapidamente a torre aqui pra vocês. Mas eu vou encerrar em seguida aí o vídeo. Pra poder aí trazer com mais qualidade aí nas próximas lives aí. Sem problemas de servidor aí pra vocês. Vamos lá rapidinho. Vamos lá rapidinho. Vamos lá rapidinho. Aqui ó. São os generais aqui. Um de cada classe. Vamos falar aqui com o que representa a gente. Que é o caçador aqui. Vamos falar com ele. Ele vai passar nossa primeira missão aqui ó. Que é o Kai de 6. Ele deu aqui um item pra gente. Pediu pra equipar. Trocar a roupa aqui. Trocamos aqui. Pra uma roupa melhor. Essa é a primeira missão. Ele deu outra missão pra gente ir até o armeiro ali. Vamos lá rapidinho. Conhecendo aqui um pouco da torre. Que é a cidade principal do jogo. Vamos falar com o armeiro. Ele vai pedir pra gente escolher uma arma. Eu vou de fuzil automático aqui pra começar. Beleza. Equipo, fuzil. Tranquilo. Deu outra missão pra gente. Que é falar com a mulher que cuida das naves aí. Das espacionáveis. Vamos lá falar rapidamente lá com ela. Que é outro setor aqui da torre. A torre não é muito grande assim. Mas é bem desenhada. Show de bola. É bem detalhado mesmo aqui o cenário de Destiny. Vamos falar com ela aqui. Beleza. Pegamos aqui nossa espacionável aqui reparada. Ela pediu pra falar com o Zavala. Que é o general lá que comanda os titãs. Que é a outra classe aí do jogo. Vamos falar com ele que ele vai dar uma missão pra nós. Vamos lá. Vamos lá correndo. Nosso personagem tá bem franguinho. Se eu achar algum caçador no caminho. Eu mostro pra vocês aí se for forte. Pra vocês terem já uma noção de como vai ficar nosso personagem. Vamos lá falar com o Zavala. Comandante Zavala. Ele passou aqui uma missão pra nós. Pegamos a missão. Beleza. Alcançamos o level 3. Vamos dar mais uma alpada aqui. Conseguimos aqui o salto duplo. Que aí consegue atingir os locais piores ali. Mais difícil alcance ali com salto duplo. Fica bem legal. Essa classe aqui a gente consegue ter até o salto triplo aqui. Bem legal. Ela é bem ágil mesmo. É isso aí galera. Essa é a torre aqui basicamente. Bem rápida a apresentação pra vocês. Nos próximos vídeos eu vou continuar upando esse personagem. E com certeza em breve chegaremos aí ao level 40. Muito conteúdo ainda tem por ver. Sou o Diego Chacal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.